Foi abordado por esses profissionais de volante, pedindo que a gente fizesse algumas matérias na imprensa para orientar aquelas pessoas que transitam pela rodovia, nas suas motocicletas, carretinhas, em especial aquelas que vão ao Joinão, ali naquela ponte, fazer o seu lazer e pescaria final de semana, que esses condutores de veículos não estão tendo o devido cuidado por ocasião de trânsito na BR. Eu gostaria de reafirmar aqui que você andar na zona urbana é uma situação. Você conduzir seu veículo em uma BR é outra situação. Então, às vezes, o motociclista vem com a sua moto, vem puxando a sua carretinha e vem andando a velocidade de 50 km por hora. E a BR, ela tem a velocidade máxima, que é 80 km por hora. E tem a mínima, que geralmente é 50, 60 km por hora. Mas na maioria do trajeto, é 80 km por hora. Então, qual que é a dificuldade desses motoristas de grandes veículos? É o receio que eles têm de, a qualquer momento, acidentar, abalroar com essas carretinhas. Por quê? Porque a velocidade deles é muito baixa. E eles, por vezes, impedem a passagem de um carro grande, ficam no meio da rodovia. Aí, colocam em cheque a saúde deles. E isso preocupa o condutor do veículo grande, o motorista, de um ônibus. Porque, às vezes, eles chegaram a encostar, parar o ônibus, chamar esse condutor da motocicleta e pedir para eles aumentarem um pouco a velocidade. E tem como resposta o seguinte, olha, se você bater na minha traseira, você é culpado. E não é bem isso. E não pode ser dessa forma. As carretinhas, quando elas vão, quando você circula com elas, seja a zona urbana, a zona rural, essas carretinhas têm que estar rigorosamente de acordo com a área de trânsito. Ou seja, emplacada, com a sinalização perfeita de freio, seta para a direita, seta para a esquerda, e não é o que ocorre. Então, a gente vem aqui, gentilmente, pedir para você, que costuma frequentar o juinão, ou transitar pelas rodovias, tenham bastante cuidado. Porque a rodovia é uma via de velocidade de 80 km por hora. Se você conduzir a mais baixo que isso, na maioria dos três, você vai estar atrapalhando o trânsito. Se você quer andar em uma velocidade menor que a indicada, você ande bem à direita. E não atrapalha o trânsito. Senão, você vai machucar a pessoa que está vindo atrás de um ônibus, conduzindo um ônibus ou um caminhão. Essa pessoa vai se ver envolvida num acidente, às vezes é óbito, e sem querer, sem ser culpa dele, ele vai estar envolvido num processo que dura aí anos e anos e prejudica a profissão dele. Então, a gente vem orientar. Eu tenho observado bastante carretas aqui, carretinhas, puxadas para o motocicleta, sem mínimas condições. Principalmente, aquelas pessoas que frequentam esses locais e que moram na zona rural. Que vêm, que nada impede que venham, mas que venham com determinado cuidado e zelo aqui para as ruínas. Senão, vai sofrer acidente e vai ser responsabilizado o caminhoneiro, que não tem culpa de nada. Ele está na sua velocidade, 80 km por hora, e você depara com a motocicleta andando 30 km por hora, 40 km por hora. Aí não funciona. Aí coloca em risco a vida de muitas pessoas.